Eu sou a Margarida Almeida e o meu projeto chama-se Maravilhas sem Gluten. Este projeto surgiu devido a uma necessidade pessoal. Através de uma amiga conheci uma nutricionista. Especializada em casos como o meu. E ela ajudou-me bastante e essa nutricionista disse-me para eu retirar o Gluten e a lactose. E entretanto, desde aí até agora, é o que eu faço com a minha alimentação. Passei a ser uma rapariga diferente. Passei a ser eu própria. Comecei a ver que aqui no litoral de Lindechan era muito difícil encontrar produtos sem Gluten. Bons, saborosos e ao mesmo tempo saudáveis. Tudo o que encontrava era industrial. Hoje em dia faço produtos sem Gluten, vários tipos de pães, bolos, bolachas, tudo de forma artesanal. Tudo feito por mim. E tenho ajudado muitas pessoas que não conseguiam encontrar estes produtos e agora comigo é possível. O objetivo com o projeto Maravilhas sem Gluten é mostrar à população que é possível ter uma alimentação sem Gluten e ao mesmo tempo saudável e saborosa. Ou seja, aquela ideia que eu antes também tinha de ter uma alimentação sem Gluten é uma alimentação sem sabor, uma alimentação chata, uma alimentação difícil de ter. Não, isso não é verdade. Pelo contrário, até pode ser divertido e simples. Eu estou cá para ajudar. Quero fazer pessoas felizes. O prémio financeiro que eu vou receber vai ser uma boa ajuda para conseguir alavancar ainda mais o meu negócio. Quando recebi o e-mail e vi que tinha ficado em terceiro lugar, fiquei muito grata e muito feliz.